Nesta semana, no Nação. Nossa série sobre o Carnaval de Porto Alegre chega ao meio do desfile. Estamos no recuo da bateria. Os quesitos alegoria. Nem sempre há condições de ter os materiais que são necessários e eles conseguem fazer. Fantasia. Qualquer parte do mundo. Quem não tiver criatividade não faz carnaval. E uma característica do Carnaval Gaúcho, o casal de passistas. Nação. Quarta, nove da noite.